do último debate desta campanha eleitoral, para as últimas palavras dos dois candidatos. Por sorteio, vai falar em primeiro lugar o candidato Fernando Collor de Melo e por último o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Cada candidato vai ter três minutos para falar. A palavra é sua. Bem, minha gente, mais uma vez o outro candidato teima e mentir. Ele é que vai ganhar, sem dúvida, o prêmio de Pinóquio da Década. Ele afirma que eu chego aqui com dez jatinhos. Não coma pela mão dos outros, deputado. Eu cheguei aqui num avião, na companhia da minha mulher, na companhia do deputado federal Renan Calheiros e de mais três assessores. A minha campanha, deputado, ela vem sendo tratada por abnegados. Eu garanto que o dinheiro que está me permitindo fazer esta campanha não veio de negociata com a Shell. Não veio de operação ilegal com videopoker. Como vereador do seu partido aqui de São Paulo, secretário de esporte, está indiciado por crime de estelionato. Ele tem uma sala de bilhar e nos fundos da sala de bilhar tem máquinas de videopoker programadas 95% para ganhar. O meu dinheiro, deputado, não vem da CUT, não vem das contribuições generosas dos sindicatos da Europa. O meu dinheiro não vem das propinas recebidas aqui e acolá pelas denúncias sempre presentes nos jornais de prefeitos do PT. Portanto, deputado, cuidado, não coma pela mão dos outros.